Pensou bateria? Pensou Autoelétrica Líder Baterias. Pensas e serviços com mão de obra garantida em parte elétrica de veículos leves e pesados, inclusive com assistência técnica, injeção eletrônica e mecânica em geral. A Autoelétrica Líder Baterias tem linha de baterias Reliar, Ajax e Moura com o menor preço do mercado. Pensou Autoelétrica? Pensou Líder Baterias. Rua Mato Grosso em frente à Escola Gaspar Dutra. Fone 3401 4040. Rua Mato Grosso em frente à Escola Gaspar Dutra.